Noção de caro, madame do lado, especialista no assunto, pai da gangue inteira É brincadeira e nós não falha no asfalto, a tradição que nós pilota Dando tchau pra concorrência, então segue o legado Enquanto eles ficam de papagaio, nós disparou feito um raio na imensidade Só qualidade espela de quantidade radiano, minha conquista tá pior que pro parasso Ela falou pipi, macha na nave e segue pano, que a noite só tá começando Ainda é meia noite, tem tempo de sobra e muita grana pra gastar Ela falou pipi, macha na nave e segue pano, que a noite só tá começando Ainda é meia noite, tem tempo de sobra e muita grana pra gastar Ela falou pipi, macha na nave e segue, 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 segue Essa eu nem precisava ouvir pra saber que ia dar bom Marquinha em sangue bom? Ah, confirmou Doção de caro, madame do lado, especialista no assunto, pai da gangue inteira Não é brincadeira e nós não falha no asfalto A tradição que nós pilota dando tchau pra concorrência, então segue o legado Enquanto eles ficam de papagaio, nós disparou feito um raio na imensidade Só qualidade espela de quantidade radiano, minha conquista tá pior que pro parasso Ela falou pipi, macha na nave e segue pano, que a noite só tá começando Ainda é meia noite, tem tempo de sobra e muita grana pra gastar Ela falou pipi, macha na nave e segue pano, que a noite só tá começando Ainda é meia noite, tem tempo de sobra e muita grana pra gastar Ela falou pipi, macha na nave e segue, 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 segue Essa eu nem precisava ouvir pra saber que ia dar bom Marquinha em sangue bom? Ah, confirmou